Vê como se mata o beat, madafaka Se a foda pronto o convite, madafaka Foram brincar com beat, madafaka Agora mob tá com pilhas na tua boca Esmirra na boca não faz cara feia Suego macho que o grupo inteiro só de meia Vossas babies nem caroços tem Mas querem vir mentir que são os players Ok, queres falar que eu estás a pau Mas se tamo no club tu não estás a por Queres dizer que tens o suega mas é só tua roupa Até perder a cor Diz ao teu irmão pra não ligar pros meu bros A dizer que ele não fez nada Tá muito assustado, relaxa que eu vou esclarecer de uma vez Brada, primeiro teu irmão não é rap Segundo teu irmão não é bonito Terceiro ainda não lhe bifei Só disse a verdade sem mitos Disse por si quatro vezes pra tu percebes Que não esquentes morno E eu fodo os dois ao mesmo tempo Pra ser um incesto tipo filme porno Quando eu passo tu olhas pro lado Fácil ver que tu estás intimidado Niggas trancam cara jogo retardado Valam com a minha dama niggas ultrapassado Linhas tão fodidas que te deixam convertose Desde em 2010 percebeste em 2012 Best rapper dessa nova escolha E é assim que respondes a minha paz Com uma linha podre de paz do gilete Quer dizer de um rapper que nem tem faz E eu esperei mais apostar da boca Mas a coroa na cabeça oca Não faz valer o título que tens Enquanto eu for o mendes motherfucker Quarto bife isso tá tipo um boker Dá igual a sete então faz bem as contas Corpo todo tá cheirado e redo Só sei que eu passo e elas ficam loucas Tanto gelo no pulso e pescoço Tanto ouro na puta dos dentes Hustla mas não minto que sou rico Nem faço vídeos pra mentir as redes Minha gata é um gênio e uma fashion killer Back tá cheia de drug dealers Toda nojo tipo a dissembila Eu faço a Carla regostar de pila Vocês aqui não tão a vir jantar Pelo contrário janta tão a ser Eu canto a mais tempo que vocês todos Então não tem como nenhum me romper Pelo contrário eu sei que são meus fãs Pelo teu grupo eu sou idolatrado Se continuarem com essas linhas fracas É melhor o Gilson me tentar no fado Quando o gajo canta nem fico acordado Mudo, não me ofendo por mais que me insulte Penso em que tem que ser estudado Porque esses teus versos são melhores no mute Fizemos grupos mudarem de estilo daqui a pouco Gato um tipo o Big Nero Como é que os putos que só imitam tudo Levo a velha nova escola em paralelo Tu só sabes falar de bens Com bicos que tu não tens Como é que dizes ser rico e tem seu irmão que tá rabateando Não vês que a ti é dos meus bradas aqui no meu pulso Mesmo assim destruço Mães niggas tem rurales e milhas nem por isso uso Mesmo assim destruço Ofendi-se a foda-se, exagero abuso Mentiras te entregam, puço e nem te acuso Dou tanta volta com esse flow confuso Porque aperto grupos tipo parafusos Tás a viver de ilusão, te mato com realidade Ficaste à espera da oportunidade Só que isso é questão de ter capacidade De rima a verdade e não de ser covarde Só foda-se desculpas agora é tarde Fus emvergulhamos perante a cidade Agora todos sabem quem é mais black Sabem quem é mais black Qualquias eu não fico no meu blaca Podes vir pra sagrado ou mutamba Não sou rico mas sou teu vizinho Três bivás só lá no quilamba E esses pussis tão na cor da bamba Estagnados transito da samba Faço tripos tipo Steph Curry Mas o meu estatuto é tipo Black Mamba Mudou gripou e o motoqueiro cai Ganha juiz o pussis e já é espai Tás a estranhar que eu lembro do nuninho Quando nem sequer estiveste no Dubai Rasgo pussis tipo um samurai Toco no fundo até onde não vai Relata a pensar que eu devo ser Cadê esse homem diz wowé Ai 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 Niggas querem ser como eu Mas modem ao mesmo tempo Se inspiram em mim só que Madafucka sem talento Depois vão cantar sobre o vento Nem te menciono só lamento Mas dá pra ver que estás atento A culpa no teu adulto é sempre lento Sou a foda toda não me tente Com o meu tronco tu me sentes Tipo Deus omnipotente Tira os reis da minha frente Tira os pussis da minha frente Outros níveis eu sou diferente Já não é wave sem enchente A disso é melhor rezar pra eu não ser presidente Madafucka Tás a pensar que eu não barro A dama dos teus sonhos Pra mim é uma porca Tás a pensar que Luana não sabe Que agora o mana tá na coca Tás a pensar que acabou Só pedi a culeira Pra dar uma volta Toma, toma Toma, toma o teu cão chus O CS nega Música Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti